A primeira vara da Fazenda Pública do Distrito Federal anulou a licitação do transporte público da capital por irregularidades no processo ocorrido a partir de 2011 e deu 180 dias para que o governo contrate novas empresas de ônibus. Os detalhes ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, o processo ocorre desde 2013 e envolve cinco empresas de transportes e o governo do Distrito Federal. Segundo o juiz, o advogado que participou da comissão de licitação atuou de forma ilegal na gestão e também na consultoria da licitação. O juiz ainda afirmou que existe relação entre sócios e diretores. Segundo o MP, que pediu a suspensão do contrato, o esquema favorecia empresas de transportes e estima que elas faturariam 10 bilhões de reais durante a concessão em 10 anos. Os réus ainda terão que pagar 50 mil reais pelas custas processuais. Erika.